Olá meu querido aluno, minha querida aluna, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa primeira aula do nosso curso, desse nosso módulo, Vem-se a Fibromialgia. Interessante esse nome que nós colocamos, Vem-se a Fibromialgia, porque é um comentário interessante que eu já recebi de uma cliente, várias clientes acabam comentando sobre isso, mas aí uma, logicamente uma comenta de um jeito, outra comenta de outro jeito, mas teve um dia que ficou muito marcante essa palavra, essa frase, o cliente falou, Roberto, nossa eu venci a fibromialgia, não acredito, eu falei, poxa acredito, acredito sim, você venceu a fibromialgia e isso ficou muito marcado em mim, então nós colocamos esse nome aqui do nosso curso de auto-aplicação como Vem-se a Fibromialgia, eu quero que você diga isso para você, crie uma verdade em você sobre isso e isso tudo favorece, facilita todo o trabalho que nós vamos desenvolver, ok? Então é isso, Vem-se a Fibromialgia. E hoje, como em nossa primeira aula, eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouco da história da reflexologia podal, de onde ela começou até chegar nos dias de hoje, uma coisa muito breve, muito rapidamente. Eu acho importante comentar sobre esse assunto, para nós darmos crédito para as pessoas lá atrás, que trabalharam, desenvolveram todo esse trabalho e até hoje chegar fácil em nossas mãos, né? Tão fácil que eu tenho aí condições de transferir esse conhecimento para vocês, vocês que estão aqui fazendo o curso. Então, a reflexologia podal e as massagens corporais, elas vêm do nosso conhecimento, muito lá de trás, o tempo dos egípcios, né? Há mais de dois mil anos antes de Cristo, os egípcios já praticavam isso em si, entre as pessoas. Existem achados arqueológicos que comprovam isso, né? E hoje, nós entendendo melhor todo esse funcionamento, os chineses se aprofundaram bastante, foram um dos primeiros, os budistas, os indianos, foram ali um dos primeiros que resgataram todo esse conhecimento. Aí depois esse conhecimento veio para o ocidente, para a nossa parte do globo, do mundo, e várias pessoas estudaram, estudaram sobre a questão, e hoje ela se apresenta de forma mais fácil para nós fazermos a massagem no pé, as diversas massagens corporais que existem, a acupuntura e outras sequências de massagens que existem para alívio de dor, alívio de estresse. No caso, o nosso estudo, o nosso curso, né? Esse nosso método de auto-aplicação, eu vou ensinar vocês como você vai aí massajar o seu pé e aliviar a sua dor.